Fala mano, cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e manos, hoje tô aqui pra mostrar pra vocês mais um novo envelopamento Dessa vez não é uma skin, a loja anda bem ruim esses dias, eu acho que hoje já vai vir algo legal Provavelmente vai vir as skins lá do X-Men por causa do Deadpool, que amanhã vai ser liberado o novo estilo dele, eu acho Então bem provavelmente a gente já vai tá recebendo logo Mas enfim, hoje vou tá mostrando aqui pra vocês o envelopamento Brilho Gelado, que é esse envelopamento novo aqui que a gente recebeu É mais um envelopamento aí aleatório de lojas sem conjunto, sem nada, ele só é aleatório vendido avulso aqui E cara, eu achei muito bonito, sério mesmo, ele é todo azul, como se tivesse umas estrelas ali dentro E ele tem esse estilo cartoon, ele me lembrou bastante o envelopamento do Borderlands, o caos Tem um estilo muito próximo, sério, essas bordas ali que é tudo contornado de preto Então ele tem muito esse estilo cartoon, eu achei que ficou muito bonito e ele cobre arma inteira, sério Você pode ver que todas as armas ele cobre inteira, até a bazuca de ataduras, que sempre fica muito feia com o envelopamento Então esse daqui eu acho que vai ser muito interessante pra mostrar pra vocês Então é basicamente isso aqui, essa é a loja de hoje, já mostrei, como eu disse, não tem nada demais aqui nela Lembrando, se você não usa meu código de criador, meu código de criador é o código MARCONDS Você me ajuda muito, muito, muito usando ele e a cada 14 dias ele sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente Então é basicamente isso, o envelopamento já tá comprado aqui porque eu comprei agora há pouco Eu não tava pensando em gravar, mas aí eu dei uma olhada nele e achei bem bonito e resolvi gravar aqui pra vocês Então é por isso que já tá comprado, mas enfim, bora equipar ele aqui em todas as armas Deixa eu achar ele aqui, apertei o botão errado Deixa eu encontrar aqui, já equipei direitinho, vou mostrar aqui pra vocês no helicóptero também Porque em game não dá pra gente ver Então esse aqui é ele no helicóptero, ficou muito, muito bonito, sério Ele cobre o helicóptero inteirinho, ficou muito bom, eu gostei bastante E aqui as armas que eu já mostrei pra vocês ali, isso eu vou detalhar mais em game A skin que eu coloquei aqui pra gente dar uma olhada é a Cavaleira Rubra Congelada Porque cara, eu acho que vai encaixar perfeitamente ali nas cores da skin, vai ficar muito bonito E das congeladas ela é a mais limpa e bonita pra mim E a picareta, coloquei aqui a dela também, isso é meio irrelevante, só coloquei pra gente dar uma olhada Então é basicamente isso aqui, eu vou puxar lá pra gente ver o envelopamento em game e já volto Pronto, manos, voltei aqui, então bora ver como que o envelopamento fica em game Eu sinceramente acho que ele vai ser muito bonito, de verdade, ele me aparenta ter um estilo muito legal Então bora dar uma olhada, pegar aqui primeiro as armas azuis e já pegar também essas duas Skars lendárias pra gente dar uma olhada Então, começando aqui pela AK, cara, olha o nível desse envelopamento Sério, que envelopamento lindo, cara, de verdade, ficou muito, muito bonito Nossa, eu gostei demais do estilo dele, sério mesmo, ele tem um estilo muito diferenciado, muito bonito Olha isso, ele tem uma aparência totalmente cartoon, como eu disse pra vocês E segue ali a mesma linha da aparência do envelopamento caos, totalmente cartoon Eu acho esse estilo muito legal, sério, é bem difícil de você encaixar em algumas skins por esse estilo Mas eu gostei demais, ele tem uma cor muito bonita, ele tem um estilo muito diferenciado e único Então com certeza eu vou usar, olha isso, pega até no silenciador da Skar, cara Nossa, ficou muito lindo, de verdade, eu gostei demais Bora pegar aqui a última R e as 12 A gente ia receber um envelopamento novo, bem provavelmente amanhã ou semana que vem Que é aquele envelopamento do evento do House Party lá que a Epic fez Mas aparentemente ninguém vai ganhar aquele envelopamento porque não estão concluindo a meta Então eu acho que ninguém vai ganhar O tempo pra concluir, se eu não me engano é até amanhã Ou hoje ou amanhã termina o evento que eles fizeram lá E pelo que alguns inscritos me falaram aí nos comentários O pessoal não atingiu nem metade da meta Então bem provavelmente a gente não vai conseguir Mas cara, eu não acho que a Epic vai fazer um envelopamento pra jogar fora Tipo, eles fizeram um envelopamento ali bonitão e tal, caprichado Pra simplesmente pegar e jogar fora Então daqui um tempo bem provavelmente ele vem pra loja Porque não faz sentido, sabe Eles têm o trabalho deles ali pra construir todo o envelopamento Aquele envelopamento ele parece ser bem diferenciado também Ele tem tipo uns fogos saindo Num formato ali mais quadriculado Então eu não acho que eles iam fazer um envelopamento pra jogar fora de verdade Mas enfim, talvez uma hora a gente veja ele aí na loja Gratuito, eu acho mesmo que ele não vá vir Mas tá bom, é basicamente isso aqui Já mostrei pra vocês as pistolas Deixa eu pegar aqui as snipers Deixa eu pegar também a bazuca, a minigun E o grappler O grappler também eu acho que vai ficar bem bonito Então bora dar uma olhada Essa daqui é a Barret, cara Dá um destaque muito legal, sério Fica com um estilo muito, muito legal Eu gostei bastante Eu vou usar numa boa E aqui a sniper silenciada Também fica muito bonito Pega no silenciador inteiro Sério, cara Eu gostei demais Pega na arma inteirinha Dá um estilo muito legal A bazuca, como sempre Não gosto do estilo dessa bazuca Por mim tinha que pegar no míssel dela Aí sim ia ficar bem bonito Pelo menos é uma arma grandona Que pega ali na arma inteira Então isso dá um detalhe bem legal Mas tirando isso O estilo dela não me agrada A minigun, perfeito A minigun eu gostei muito, cara Olha isso Que bonito que ficou na minigun Essa daqui eu gostei Essa ficou bem bonita Deixa eu já pegar aqui a bazuca de ataduras E daí eu vou ali pra parte de cima Com o grappler Então tá aqui no grappler Cara, ficou bonito, sério Ficou muito bonito Dá pra ver uma bordinha ali Na desempuxadora dele Olha só Ele fica com tipo de um contorno vermelho Mas de qualquer forma Ficou muito bonito Eu gostei demais do estilo Com certeza Encaixou muito bem Sério, dos envelopamentos atuais Que a gente tá recebendo Esse daqui foi um dos melhores Porque, cara É tudo sempre muito sem graça Eles têm lançado uns envelopamentos Muito simples Então tem sido muito sem graça Mas esse daqui foi um dos melhores Eu gostei bastante do estilo dele Com certeza eu vou tá usando Então é basicamente isso aqui, cara Eu tava pensando aqui Eu vou entrar ali no mapa bem rapidão E vou mostrar pra vocês Como fica no helicóptero E na lancha Porque a lancha Eu nem tenho como mostrar no lobby Então eu vou puxar ali bem rapidão E vou mostrar pra vocês como fica Então é basicamente isso aqui, manos Vou dar aquele corte bem da hora E prontinho, manos Tô aqui com o helicóptero já Cara, olha isso Nossa, ficou muito da hora De verdade Que louco que isso aqui ficou Sério, eu gostei demais do estilo Eu gostei demais desse envelopamento Como eu disse Dos envelopamentos atuais Eu acho que é aí um dos que mais vale a pena De tá comprando Porque os envelopamentos Sempre tem sido muito sem graça Muito igual um ao outro E esse daqui Ele muda totalmente Ele tem um estilo totalmente diferenciado Então eu gostei muito No helicóptero Ficou extremamente lindo Sério Ficou muito, muito lindo Eu gostei demais Eu puxei aqui Uma partida solo normal Porque eu não encontrei Onde entrar no mapa Lá pelo criativo Lá na central Eu procurei, procurei Não encontrei Eles ficam mudando sempre o lobby E a gente se perde bastante Mas enfim Eu tô indo bem ali no No canto aqui do mapa Na doca Pra mim pegar um barco Porque ali eu tenho certeza Que tem barco Então bora chegar ali rapidão Mas sério No helicóptero ficou Extremamente bonito De verdade Eu gostei muito Eu já vou mudar ele ali Pro meu envelopamento de veículos Que nos veículos Eu sempre uso um envelopamento Que eu acho mais da hora De todos Então eu já vou colocar ele lá Nos veículos E bora pegar um barco aqui Mano Só tem um barco bem de boa Ali no meio do nada Vamos pular aqui do helicóptero Vamos ver aqui no barco Olha isso, cara Sério Sério É muito lindo É muito lindo, cara Que envelopamento louco De verdade Ficou muito, muito bonito Eu gostei demais Eu já disse várias vezes Mas vou dizer de novo Com certeza eu vou usar Esse envelopamento Ele tem um estilo muito legal Tem um estilo muito diferenciado E no barco Ele fica com um degradê Bem da hora aqui Ele fica mais claro Na parte de trás E mais escuro Na parte da frente Então eu gostei demais Muito, muito bonito E é basicamente isso aqui, mano Acho que não tem muito mais o que enrolar Já tem até um cara ali Tentando me matar Então não tem muito mais o que enrolar Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se não for inscrito no canal Se inscreve pra dar aquela ajuda E por último Se você for comprar um novo envelopamento Ou qualquer outro item Da loja de itens Use o código MARCONDES Que de verdade Você me ajuda demais E é isso, manos Até o próximo vídeo E... Tamo junto E aí Obrigado.